Eu acho que é melhor o Marcelo no lugar do Mário e o Mário no lugar do Marcelo. Acho que é melhor também. Similado mesmo, similado melhor. É? É tipo o Julio Iglesias? Na edição do 5 de hoje a gente trouxe o grande artista. Amizade é foda, é foda, é foda, cara. Javião. Tô saindo de enrolando. Valeu, Javião, cara! E é uma bomba de sexo, né? O que eu tô falando? Bem, Mário, a terceira música, qual que é? A terceira? A terceira da próxima. A terceira da próxima. Mas a última, pessoal, você tocava pra ser filho da puta com o público. É isso que eu tô falando, então. Vamos lá, pessoal.